Janete Caperebe, depois Giovanni Scherini. Deputada Janete. Senhor Presidente, senhores e senhoras parlamentares, o naufrágio do barco Capitão Reis I entristeceu o Amapá no Sírio de Nazaré Fluvial. Dezoito vítimas fatais. A marinha contou 40 passageiros saindo do porto de Santana. Meu carinho e solidariedade às famílias, amigos, colegas, aos sobreviventes e à população que sente a dor desta perda. Parabenizo ainda a categoria dos professores pela passagem do seu dia. Hoje, eles que alugaram essa embarcação para participarem do Sírio Fluvial. Há anos, reivindico investimentos do governo federal para o transporte fluvial na Amazônia, hidrovias sinalizadas, estruturas de fiscalização, escolas de formação de construtores e de pilotos. A modal hidroviária recebe cerca de 2% somente dos investimentos em transporte no país. Na Amazônia, 90% das cargas de passageiros são transportados pelo rio, senhor presidente. Vossa Excelência será atendida.